Em relação ao O, do Honra, a gente criou alguns projetos e um deles foi o ANH Engie Oriento. Eu gostaria até de te agradecer por ter bancado esse projeto. Conta pra gente como que ele surgiu. A ideia basicamente é tua. A ideia basicamente é da Júlia. Como também depois a gente vai falar mais outras ideias, que a Júlia é muito atuante, a Júlia é muito atuante aqui dentro da ANH. E a ideia começou, Ricardo, um cliente A fez uma pergunta, o B fez a mesma pergunta. Como é que a gente faz pra comunicar muitas das vezes? É um negócio mais simplificado que fica registrado onde ele pode ver muitas vezes. Então, nós discutimos já quando isso aconteceu, mas lá atrás a gente tentava fazer vídeos pra conseguir comunicar isso. Porém, a gente não conseguia... Os vídeos não eram bons. Os vídeos eram caseiros, gravando o nosso jeito de ser, como a gente gravava, mas não eram vídeos profissionais. Mas comunicava a mensagem. E aquilo ficou parado e a galera perguntava. E a gente queria, vamos dizer assim, ajudar, comunicar. Essa ideia é mais é tua, né? Comunicar essa galera de como que isso tava... Como que eles conseguem buscar essa base de orientação. Então foi aí que nasceu o projeto, né? Nos sigam no YouTube, né? Nos sigam esse canal, nos fortaleçam dentro desse canal. Façam esse canal chegar em mais operadores de caldeiras e gestores de caldeiras. Esse é o grande foco, esse é o grande público, né? Ele é totalmente focado nessa galera, que é a orientação. De como a NR13 fala, como a WASM-1 fala dentro das caldeiras. Como é uma construção de um espelho, de um style. Por que a gente inspeciona tal coisa? Por que a gente olha a bomba? Por que a gente usa... Ver a válvula? Enfim, a gente nada mais ela não orienta. A gente pega um pouco da NH, transforma numa linguagem acessível, onde que essa galera consiga evoluir com a gente. Basicamente, essa foi a grande idealização, né? Agora, é recíproco, tá, Júlio? De nascer o NH Orienta. Que é justamente ajudar essa galera.